Música Tribunal de Justiça de Mato Grosso realiza a segunda etapa do concurso para ingresso de 12 juízes substitutos. A abertura das provas realizada em maio deste ano foi acompanhada pelos concorrentes garantindo a transparência. Três candidatos do concurso público para ingresso na carreira da magistratura de Mato Grosso testemunharam de perto a abertura de um a um dos envelopes recolhidos nos dias das provas discursiva e prática realizadas em maio deste ano e que continham os dados de cada concorrente com um código de barras. A leitura desses códigos permitiu que os 284 candidatos dessa etapa soubessem naquele momento as notas das avaliações. A medida garante sigilo, lisura e transparência ao processo seletivo. É uma regra estabelecida pelo CNJ que nós cumprimos com o zelo necessário para que as coisas corressem adequadamente. Nessa etapa os candidatos teriam que apresentar uma nota igual ou superior a seis em cada uma das três provas. O edital com os aprovados e demais resultados deve ser publicado até o final desta semana. E aqueles que discordarem da publicação poderão pedir vista e até mesmo recorrer. Revisão que também ocorrerá de maneira impessoal. É importante que o candidato ao recorrer ele se utilize do seguinte procedimento. Ele faça uma folha de identificação apartada da folha de razões do recurso. Isso tudo será feito pela internet, então ele vai poder pedir vista pela internet através de meio eletrônico. E ele poderá recorrer também através da internet. A imparcialidade na correção das provas foi aprovada. Os examinadores não tiveram acesso a quem são os candidatos, então com certeza dá muita lisura para o certame. Esse concurso público foi aberto para o preenchimento de 12 vagas de juiz substituto sob remuneração inicial de aproximadamente R$ 19.500. Segundo a comissão do concurso, a previsão de encerramento dessas provas e títulos é dezembro deste ano. Após a finalização de todas as fases envolvendo a segunda etapa do concurso público para ingresso na carreira da magistratura de Mato Grosso, os candidatos passarão ainda por outras três etapas. Nós então iramos para a fase de inscrição definitiva. O candidato terá que apresentar nessa fase uma série de documentos que são exigidos no edital, ele tem conhecimento disso já. E também nessa fase faremos a investigação social, é a fase em que isso é feito e os exames de saúde, psicotécnico, enfim, os exames que são previstos também no edital. Depois disso, depois de vencida essa fase, teremos então as provas orais e ao final, depois das provas orais, o exame de títulos. Então teremos concluído o concurso. Transcrição e Legendas Pedro Negri